A Câmara dos Deputados recebeu representantes de sete parlamentos estrangeiros para a abertura da sexta reunião da Assembleia Parlamentar de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Além do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Cerca de 50 parlamentares estão em Brasília durante três dias para discutir paz e desenvolvimento social nos países de língua portuguesa. Uma das atividades do encontro reúne mulheres parlamentares. Temos vários temas, pelo menos cinco temas, para falarmos de aspectos diferentes e aqui discutirmos, debatermos, para melhorarmos a vida das famílias, da mulher em particular. Eu faço parte também da Comissão 2, que é da Economia, Ambiente, e espero que esses dois grupos trajam, tragam-nos mais experiências e mais proveito para essa comunidade. A presidência do grupo é rotativa e passa de Angola para o Brasil nesta reunião. A deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, foi indicada presidente da Rede de Mulheres para o próximo bienio. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio, será a secretária-geral. É uma responsabilidade, mas é uma importância enorme de nós estarmos interagindo com os parlamentos da língua portuguesa. Na sessão solene de abertura, o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados e próximo presidente da Assembleia, lembrou os desafios que a comunidade enfrenta. Ele destacou a mudança climática e os desastres ambientais, a saúde e as migrações.